Olá, você, eu sou o Flávio, do meu, do seu, do nosso Legends Modo Carreira, canal que você aprendeu a amar e respeitar. E hoje a resenha é sobre ele, Rogério Ceni, o mito. Boa tarde, Rogério. Então, mano, quando a gente fala de Rogério Ceni, a gente vem à cabeça um cara campeoníssimo, né? Um jogador realmente espetacular, carreira pica pelo São Paulo. Campeão Libertadores, Sul-Americana, tricampeão brasileiro, enfim, maluco. O Flávio arregaçou na porra toda. Só que, na seleção, talvez não tenha sido equivalente esse desempenho dele. Porque, se a gente for ver, ele tem apenas, né, entre aspas, 17 partidas no cartel dele pela seleção. Claro, tem que se ponderar também que a concorrência na época do Rogério Ceni era braba, era muito foda. Dida, Marcos, Doni, Júlio Cesar surgindo, outro fenômeno. Então, velho, a concorrência era boa, né? Tem essa ponderação. E aí a gente encontra um episódio que marcou, né, querendo ou não, de forma negativa a carreira do Rogério na seleção. Lá no ano de 1999, mais precisamente, dia 28 de abril, Espanha, Barcelona, estádio do Camp Nou. O que aconteceu? O Barcelona organizou um jogo de homenagem barra comemoração ao seu centenário. Então, o Barça lá, o clube lá, o grano, estava fazendo 100 anos, falou, ah, quem que eu chamo para a festa? Hum, vou chamar a seleção brasileira. Olha só que baita ideia. E aí, o que aconteceu? O Brasil foi para essa partida. E, se a gente for ver, mano, é um tipo de jogo que, hoje em dia, é raríssimo, né, que a gente não vê acontecer. E que é muito da hora, tipo, é completamente aleatório, mas, mano, é muito fera, imagina? Um jogo entre Barcelona e contra o Brasil, Real Madrid contra a Argentina, enfim, Liverpool contra, sei lá, mano, Espanha e por aí vai. E aí, o técnico da seleção, nessa época, era ninguém mais, ninguém menos que Vanderlei, Luxemburgo ou Pofechou. E era só a sexta partida dele, sob o comando da seleção. O Rogério Senna era o goleiro de confiança dele até então, era o cara que mais tinha jogado e tal, mais tinha convocações. E a gente sabe que goleiro é uma posição que requer essa confiança do treinador e que dificilmente rola esse rodízio, né? Quando ele acha um ali, mano, vai ser esse cara para sempre. E o Luxemburgo, mano, foi ousado já na escalação. O cara meteu Amoroso, Rivaldo, Ronaldo Fenômeno e Romário. Mano, que absurdo, que ataque fantástico ali da seleção brasileira para essa partida. E a seleção do Brasil era muito boa, só que o Barça também tinha um baita de um time ali, se a gente for ver, eram craques para ambos os lados, né? Fez até lembrar um jogo que aconteceu recentemente entre o PSG e o compilado dos jogadores lá da Arábia Saudita, né, mano? Que reuniu ali as estrelas, Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, baita jogo e que poderia rolar mais hoje em dia esse tipo de exibição, né? O amante do futebol, a gente gosta e como produto, mano, vai vender para um caralho, porque todo mundo quer ver esse tipo de confronto. E a partida do Barça e do Brasil terminou empatada, placar de 2x2. Ronaldo fez um gol para a seleção brasileira, bonito, driblando o goleiro naquela jogada característica dele, bateu de perna canhota. Assim como o Rivaldo, de fora da área, soltou-lhe ali uma patada. Esses foram os dois tentos da seleção brasileira na partida. Enquanto isso, o Luiz Henrique marcou para o Barcelona, ele que é ex-técnico da seleção espanhola e acotado para a seleção brasileira hoje em dia. Olha só como que o mundo dá voltas, né? O mundo da bola, ele não gira, ele capota. E tivemos também um gol marcado por Felipe Cocu, perna esquerda, vai partir Cocu, Copa de 98, perdeu o pênalti no Tafarel, também marcou um gol para o time do Barcelona. Só que assim, esses dois gols marcados pelo Barcelona tiveram participação direta do goleiro do Brasil, do Rogério Ceni. E assim, eu nunca joguei no gol nem da Varza, da Varza, da Varza. Então quem sou eu, né? Porra, para cornetar o Rogério Ceni. Mas, assim, pelo que a gente entende de bola, a gente deduz que ele acabou falhando nesses dois gols e que propiciaram aí essa oportunidade do Barça empatar a partida, uma vez que, digamos, né? Se isso não tivesse acontecido, o Brasil teria vencido o jogo, que por sua vez não valia porra nenhuma, mas serviu para foder o Rogério Ceni. Então, assim, fica difícil de defender, de passar pano. Só que assim, na concepção do Rogério, a atuação dele até que foi boa. E o Luxemburgo, como treinador e tal, teve que ir lá, colocar panos quentes, né? Fez ali o papel do treinador, né, mano? Vai lá e defende o teu jogador. As falhas individuais existiram, e eles fizeram os gols praticamente por causa delas. Mas a falha pertence ao futebol, e por isso não queremos responsabilizar o Rogério pelo resultado. E aí esses erros custaram caro para o Rogério Ceni logo na sequência do trabalho do Luxemburgo. Isso porque logo rolou a Copa América, e ele acabou, então, ficando de fora. Uma vez que o Dida foi, e o Dida agarrou demais, também para o azar do Rogério, e o Marcos foi como reserva. Então, como eu falei lá no início, mano, ele acabou perdendo essa preferência, mas não foi para qualquer um também, né? Tem que se colocar isso na balança. E aí o Rogério Ceni acabou perdendo espaço, então, de forma quase que natural, com o Luxemburgo ali para o Dida. E um ano depois, para a revista Placar, o Rogério Ceni deu uma entrevista na qual ele falou o seguinte. Acho que fiz uma boa partida, mas por dois lances isolados, ninguém percebeu isso. As bolas poderiam ter escapado das minhas mãos e algum dos zagueiros ter tirado de cabeça, mas infelizmente saíram os dois gols. Foi uma boa atuação, e se não tivesse saído esses dois gols, teria sido uma das melhores atuações de um goleiro nos últimos tempos pela seleção. Só que aí ele meio que colocou a mão na consciência e admitiu que meter essa talvez tenha sido, tipo, a gota d'água para que ele mesmo fechasse as portas para ele na seleção. Eu sei que falei uma coisa espontânea e o mundo caiu sobre minha cabeça. Não sei o que se passa na cabeça do Vanderlei, mas ele tem todo o direito de convocar outro goleiro. Não tem de dar satisfação a ninguém. Não tenho nada contra ele. Não tenho mágoa. O dia que ele me convocar novamente, vou com o maior prazer. E aí o Luxemburgo acabou deixando o cargo pouco tempo depois. O Emerson Leão assumiu, e aí com o Leão, o Rogério Senna até que teve mais algumas chances, mas o Leão também não durou muito no comando da seleção brasileira. E aí no ano de 2001, o Felipão assumiu, e aí esquece, né? O Felipão confiou no Marcos, então, o posto de goleiro titular do Brasil. E aí a gente vai para a Copa de 2002, na qual o Marcos foi goleiro titular, o Dida foi reserva, e o Rogério Senna acabou sendo o terceiro goleiro. Mas, porra, estava lá, foi campeão também, assim como qualquer outro. Tudo bem que tinha potencial, tinha tudo para ter jogado como titular, talvez sim, mas, mano, ganhou, né? Ganhou é indiscutível, né? Tem lá o título de campeão mundial, o Rogério Senna. Então, se a gente for pegar, assim, de fato mesmo, que ele atuou, assim, de forma mais consistente pela seleção, vai ser um recorte muito curto para uma carreira tão foda, tão brilhante quanto a que ele teve. Vai ser de 99, mais ou menos, até 2002, não foge muito disso, não. Isso porque no ano de 2006, na preparação para a Copa do Mundo, ele teve uma chance contra a Rússia, foi bem, fez boas defesas ali e tal, mostrou que tinha muita qualidade, muito potencial. Depois disso, foi convocado também para a Copa do Mundo de 2006 na Alemanha, na qual ele foi reserva, dessa vez, do Dida, e o Júlio César foi também outro baita goleiro. E, em suma, foi isso. Ele entrou num jogo lá da Copa de 2006 contra o Japão, que jogou o time reserva, o time misto do Brasil, para sentir essa experiência de Copa do Mundo, mas que também não foi muito além. E aí, recentemente, ele declarou que merecia, sim, ter tido mais oportunidades, poderia ter sido titular numa Copa do Mundo, mas na de 2010. Isso porque ele tinha se consagrado. Foi campeão da Libertadores 2005, foi tricampeão brasileiro 6-7-8, continuou ali jogando muito bem com o time do São Paulo, sempre foi um cara extremamente regular, um cara extremamente chato pra caralho, como diz o Milton Leite. Claro que no bom sentido da palavra, né? Um chato do bem, um chato que quer progredir, um chato que quer evoluir. Acho admirável isso no Rogério Senna, inclusive. E aí, na ótica dele, ele poderia, então, ter sido o goleiro aí do Brasil na Copa de 2010, né? Segundo ele. Enfim, bota aí nos comentários se você acredita que, de fato, foi soberba do Rogério Senna não ter assumido ali os erros, falar, olha, rapaziada, caguei, mas vou melhorar e tá tudo certo, vambora. Ou você acha que sim, ele merecia ter tido mais chances, apesar disso, que o nível dele, que, enfim, a parte campo-bola dele, credenciariam ele a estar mais vezes com a seleção brasileira, quem sabe uma titularidade numa Copa do Mundo, enfim. Bota aí sua opinião nos comentários, se você já conhecia essa história ou não também. Além, é claro, sempre peço, né, pra que você sugira temas, essas curiosidades do futebol, coisa estatística, tudo que envolva o Mundo da Bola que eu posso estar fazendo. Eu curto pra caramba, espero que vocês gostem também. Então, por hoje, é isso. Muito obrigado pelo acesso, até a próxima e falou!